Bom dia! Boa noite! Acordamos hoje 4 horas da manhã, mais ou menos, pra pegar um trem em bala até a cidade de Hangzhou. 4 horas a 300 km por hora. Bom, dá mais de mil quilômetros. Os pais da Cici estão com a gente, o neném também. Então a gente vai fazer uma viagenzinha em família e você vai com a gente. O que aconteceu? Chegou o táxi, entrou todo mundo no carro, ele... peraí, acho que tem um negócio solto aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Tá lá apertando um parafuso e a gente tá, vai, vai que a gente vai pegar o trem. São tipo 5 e meia da manhã, mais ou menos, só na China, né? Só na China. O caminhão tá tudo acontecendo já, o dia já começou. Tentando ajudar. Só falei apertar um parafuso, né? Que eu não entendi. Na verdade é colocar a gás. Colocar ar no pneu. Tava tentando achar o furo. Emoção. Começando o dia com emoção. A gente não quer a emoção, né? Que é tranquilinho, mas a emoção vem. Eu tô cheio de alívio. Esse é o nosso trem. O que é que eu sou ou não? Eu sou o Lucas, brasileiro do Brasil mesmo. Você assiste em Mesa da China mesmo? Será que é o nosso trem? Não é o nosso trem. E você está na Pula Muralha. Se você não se inscreveu, já se inscreve agora mesmo. Se você quer aprender chinês comigo, clubedesinese.com.br E você pode começar por o nosso livro gratuito. Gratuito? Gratuito? Gratuito. Bom, agora são exatamente 6h29 da manhã e o nosso trem sai às 6h43. A fila aqui já está bem menor do que estava. O pessoal se apressou a entrar ali. E a gente está numa estação que a gente quase não vê, né, Ceci? É um outro distrito de Ur, que se chama Hanco. É um distrito mais... Foi colonizado, então tem um prédio mais, assim, europeu. É, uma estação mais antiga também. Mas o que é legal é que é uma estação que sai do centro da cidade e tem trem rápido. Nem sempre tem, né? Sim, aqui tem trem bala e trem devagar. Tudo junto. Não, 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 não. Não, 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 não. Estamos a 123 pontos por hora. Parece nada, né? Parece que a gente está a 10 por hora. É, é, só que dá. Olha que bagagem legal. O tchutchu novo dele. Tá bom? Vamos descer. Vamos descer? A nossa primeira parada nessa viagem é a Universidade de Jajan, mas especialmente na Escola de Negócios Internacionais da Universidade de Jajan. E olha o Lucas. Eu estou valente aqui, pensando, acabou o inverno. Na verdade é para você se inscrever no pulo mulário. Dá o like. Eu estou mostrando a camiseta. Não, mas é sério. O look de óculos escuros preparado para o verão mesmo. Nossa senhora! Só engana esse céu meio azul. A gente chegou, deixou as coisas no hotel e eu não levei a minha blusa, né? Mas a gente está no hotel aqui dentro da Universidade. Esse campus, né? É bem bonito, né? É bem lindo. É bem novo também, né? Tem menos de 10 anos que foi construído. E o legal é que tem uma parte das construções tem um estilo mais europeu, meio inglês até. E uma parte das construções tem um estilo mais chinês. É ser um fuso, né? Tipo, combinar o chinês com... E hoje a gente vai ter a sorte de encontrar brasileiros aqui. Ouvi dizer que vai ter brigadeiro. Bom de querer. E a gente também vai conversar um pouquinho, vai ver algumas palestras. Então a nossa viagem está começando bem. Bem frio. Calma, sem ficar doente. Isso aí fica doente. Mas tá frio, olha eu. Tem que ter que pensar o Lucas quando você já sabe. E o Nenê? O Nenê está com meus pais porque a gente viajou juntos, né? Então essa é a estratégia. Isso daqui é bem legal, hein? Ele dá tipo um espelho infinito aqui. Aqui tem um restaurante internacional, né? Dentro da Universidade. E a gente está na temporada das comidinhas brasileiras. Então tem pastel, coxinha, tem um pão de queijo aqui também. Então hoje não dá pra reclamar, né? Eu estou me sentindo em casa. Só falta o verão que está aí no Brasil mesmo. Porque é tão friozinho aqui, demado. Ó, aqui que interessante as... Opa, tá dizendo que não me reconhece, mas hoje excepcionalmente as portas estão abertas. Mas é assim que entra aqui na Universidade, né? Bem legal, bem tecnológico. Ó, isso daqui é interessante também. É uma estação de entrega de pacotes, né? Que você compra pela internet. O entregador vem aqui, coloca aqui em uma dessas gavetinhas. E aí você recebe uma notificação no celular. Quando você vem aqui, você digita o número e consegue retirar. Que poderia ser mais uma sala de aula, né? Chinesa, como as outras. Mas não. Aqui a gente está no centro da América Latina. E hoje é um dia especial. Porque, opa, olha quem está aqui. Na verdade eu estou mostrando ali, ó. A bandeirinha do Brasil. Na verdade tem bandeirinhas de outros países também na América Latina. Mas a parte mais importante está aqui, ó. Olha, doçuras, meu Deus. Ele veio de um rosto total do brigadeiro. Brigadeiros. Feitos pelos estudantes. E pode comer agora ou tem que cantar parabéns primeiro? E aqui também tem pão de queijo. Nossa, por que eu almocei, hein? Eu também comei bolinha de queijo. Nossa, aí sim, eu estou me sentindo bem em casa, olha. Esse parece caseiro. Não, pera. Esse aqui está mais ou menos, ó. Esse aqui não ficou muito redondo, não. É rústico. O sabor que importa. Pode comer? Nossa, você é ótimo. Vergonha de ser o primeiro, né? Não, não, por favor. Isso está programado para comer 5 horas da tarde. Por favor. Olha, me colocaram dentro dessa sala. Tem brigadeiro? Eu acho que você tem que provar. Nossa, gente, faz o quê? Faz 7 meses que eu não como brigadeiro. Obrigado. Que gostoso. Está brasileiro? Não, porque é só brasileiro. Acho que para propaganda, você poderia pegar isso. Está brasileiro. É esse, ó. Né? Aqui, ó. E ainda com pandelinha do Brasil mesmo, né? Não, esse aqui tem até pandelinha do Brasil, ó. Granulado. Tem granulado no brigadeiro. Hum. Você sabe o que é isso? A gente só usou... Melhor coisa, depois de almoçar, almoço, comer um brigadeiro. E um café brasileiro, aqui, ó. A gente tem que valorizar as pequenas coisas dos nossos países. Porque depois você vai para a China e não é tão fácil arrumar um brigadeiro, uma coxinha. Aí você come a coisa, você ganha um valor, um outro valor, assim. Olha que gostoso. Meu favorito é esse negócio, pão de queijo. Esse é bem caro aqui na China. Vou experimentar um. Não deu tempo nem de gravar, assim, se comendo pão de queijo. Já logo deu uma mordida aqui. Vai ser tipo... Pra você. Tá gostoso? Faz sete meses. Eu tentei fazer um pão de queijo em casa, mas ficou horrível. E esse tá de verdade. Nossa, vamos lá. Vou experimentar um também. Hum. Tá quentinho. Sim. Pão de queijo tem que ser quentinho. Hum. Esse aqui é o José, né? Só 16 anos de história aqui na China, né? Só 16 anos de China, com duas crianças. O Ian e a Ana, dois anos. Ensino brasileiros. Estamos aqui nessa universidade hoje, só ouvindo a língua portuguesa. Inclusive os amigos chineses que falam também português. Então vamos apresentar. Aqui a gente tem a Amália e a Francisca. Tudo bem com vocês? Oi, me chamo Francisca e sou estudada portuguesa aqui em Hangzhou há mais de 10 anos. Olá, sou a Amália. Eu estudei português sobre quatro anos. Eu tenho uma alegria de falar português com chinesas porque eu sei que não é fácil estudar mandarim. Então quando ele falou português... Fala muito bem, né, Lucas? Fala muito bem. E os nomes portugueses, né? Eu quero saber se foi o professor português aqui que deu esse nome. Fui. Foi. Eu acho que sim. Eu acho que sugeri. Eu acho que sugeri porque o problema, às vezes, é que eles escolhiam os nomes pelos próprios e escolhiam nomes muito estranhos. Eu comecei a sugerir. E a Amália, acho que sim, fui eu que sugeri o nome da Amália. Bem português. Uma aluna minha. Estou na China há... Este é o meu décimo primeiro ano. E é sempre essa surpresa diária. Apesar de estar aqui há tanto tempo, cada aluno que eu vejo é uma descoberta. Hoje é outra descoberta estar aqui num campus que é monstruoso, se compararmos com a realidade portuguesa. E, portanto, é um prazer estar aqui sempre. E os subscritores de Pula Muralha... Deixa o like. Deixa o like, subscreva e comenta. Legal que a gente tem uma variedade de língua portuguesa, né? E, Lucas, parabéns pelo trabalho do Pula Muralha, né? Que a gente já conhecia. Conheci encontrar você e assisti aqui pra gente. E foi... Uau! O pessoal tão famoso aí no canal tão comentado. E o José fica dando mienzi. Em chinês, a gente falando, fica dando mienzi. Fica andando fácil. E o que vocês fazem é maravilhoso. A linguagem é muito leve. Realmente envolvente. Parabéns. Fico feliz. Ou como a gente diz em chinês, nali, nali. Não, imagina. Inclusive, o Rodrigo aqui, ele tem os dois portugueses misturáveis, né? Porque é brasileiro, porém, filho de portugueses. Quatro aninhos de China, né, Rodrigo? Isso, caminhando pro quinto ano já. Porém, a China tá há mais tempo. Do que esse na sua vida? Ah, sim. Desde 2015. Eu sou diretor aqui do centro latino-americano. Então, o meu papel é falar sobre a América Latina todos os dias. E eu continuo perto da nossa região, da nossa terra. E que legal que hoje a gente teve um dia bem latino aqui, né? Eu fiquei bem feliz de comer brigadeiro, porquê. Sim, falando português. E por mostrando aí a nossa... Brasilidade. Brasilidade. E amanhã vai ter mais. A gente vai continuar amanhã, se passar. Amanhã. Então, até. Todos esses prédios aqui são dormitórios de estudantes. E aí, aqui no primeiro andar, tem um monte de coisas diferentes. Academia ali na frente. Tem o ping-pong. Tem a sinuquinha. Lavanderia. E tem uns escritórios também. Achei bem legal. É, tudo que é bom dura pouco, né, Ceci? A gente fez uma visita rápida aqui na Universidade de Jajang pra fazer um trabalho. Foi legal, deu pra matar a saudade do Brasil. A gente veio participar aqui da Semana do Brasil. E agora a nossa viagem vai continuar, né? Vamos para Hangzhou. Eu fui duas vezes pra Hangzhou. E as duas... Bom, uma foi a trabalho. E uma foi a viagem menos romântica que eu fiz na vida. Mas você falou que era uma viagem romântica. O Hangzhou tem um lago chamado Xihu, lago oeste. E a gente já viu o Xihu no neve, o Xihu na chuva. E agora a gente também tem que ver o Xihu no sol, né? Sim, diz ela que tá em várias novelas, é super romântico e tal. Mas quando eu fui, eu tava morrendo de frio tremendo. Parecia um pinguim. Não, eu fico gripado só de lembrar. Que bom que a gente trouxe seus pais, né, pra viajar com a gente. Porque é pra eles cuidarem um pouquinho do nenê, né, enquanto a gente trabalha. Assim, essa universidade, né, o nenê, aparentemente, não pode entrar. Eles tão lá brincando. E agora a gente vai juntar eles pra viajar de novo. Esse ponte é um famoso ponte de Xihu. E eles trouxeram o Xihu pra cá, aparentemente. Esse ponte lá no Xihu chama Tuanchau. É onde acontecem as duramas. Aí um parte correndo desse lado, outro parte correndo do outro lado. A gente pode fazer uma cena agora. E aí chegou um ponto alto e uns dois pra lá. Oh, que saudade. Ixi. E se você sai correndo ali, a pessoa que chega do outro lado é feia. Você não gostou. Aí corre, aí foge, né. Então agora vamos fazer você, né. Eu vou correr do outro lado e você correr desse lado. Ah, mas a gente já se encontrou, né. A gente já se encontrou. Já tá tudo certo. A gente podia andar juntos. Correr agora não tá dando, não. Não sei o que aconteceu nessa viagem. Todo mundo ficou meio doente. Eu tô meio gripado. A Sisi tá meio gripada. O Nenê tá meio gripada. O Nenê passou pra gente. É. Mudança de situação, né. Sim, sim, sim. Estamos no metrô ou um trem dentro pra ir pra Hangzhou? No metrô. Mas é um metrô que faz uma longa distância. De uma cidade pra outra cidade. Aí ele vai passar uns dez estações. No final a gente vai chegar aqui, estação de trem em Hangzhou, e vai pegar a linha 9 do metrô de Hangzhou. Tá dormindo em pé aqui no metrô. É, e tá complicado, né. Aqui é pra roteirante, tá cheio de mar. E aqui é o banco, uma mulher sentada aqui, não quer levantar. Não. Né, complicado. E a gente tá no meio da tarde, né. O metrô tá bem cheio pra esse horário. Sim, tá bem cheio, assim. Porque essa linha, eu acho que vai pra um ponto turístico. Ah, tem várias conexões, né. Acho que é um trecho bem importante aqui. Sim. Chegamos. Ainda falta, tem que andar. Ah, não, nunca chega. Né, a gente de outra cidade até aqui é de 16 yuan, né. Eu acho que tá barato, porque a gente, tipo, saiu do ponto e chegou, tipo, quase até ponto, né. Pegou, tipo, trem, metrô e pegou metrô. Ah, não, a gente ficou duas horas dentro. Agora eu vou mandar. Vamos comer, né. Até. Vamos achar o primeiro restaurante pra comer. Todo mundo tá com fome. Pita. Mais um dia começando. Ontem a gente chegou super cansado aqui no hotel, né, Ceci? Sim. Eu vim direto descansar. Falou que a gente vai comer, mas enfim. Comer e dormir. Outro dia. A gente chegou no hotel e o hotel falou assim, ah, que a gente não aceita estrangeiro, porque não tem o sistema de tirar a cópia do passaporte, blá, 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 blá. Ficou combinado que a gente ia dormir uma noite e ir embora. Ou eles vão me levar na polícia pra registrar o meu endereço aqui, que é uma coisa normal aqui na China. É de você, se você mudar de endereço, é uma regra que você precisa comunicar às autoridades que você tá se deslocando. Então fica a dica, se você viajar pra China, não entrar em qualquer hotel que você vier na rua. É melhor pedir, né, que é um hotel que já tem um sistema que tá pra registrar um estrangeiro. Ou esteja ciente que talvez você precise fazer uma visitinha na polícia. Na polícia. Pra se registrar, igual eu vou fazer agora. E a Ceci vai aproveitar e já passear um pouquinho com os pais dela. Sim. E o gordinho, porque acho que ele tá querendo passear. Tá muito agitado. Mexendo na bagagem. Vamos lá, a dinha tá começando. Tem muitas facilidades aqui na China. Transporte, estrutura, muita coisa boa. Mas tem alguns momentos que as coisas simplesmente dão uma bugada, assim. No hotel agora, por exemplo, ninguém sabe como proceder. Ninguém sabe quem que pode me acompanhar até a polícia. Ninguém sabe se depois que eu voltar, eu posso continuar aqui ou vou ter que mudar pra um outro hotel. Então, fica uma coisa meio ruim, porque você vem passear. E aí, você precisa usar o seu tempo pra resolver burocracia, que precisa da ajuda de outros. E ninguém sabe como fazer direito. E aí, o tempo passa. Tava demorando, eles não sabiam o que fazer. E agora, de repente, eu tô com um amigo aqui do hotel, que me falou assim, você sabe andar de bicicleta? Eu falei, sei. Então, vamos de bicicleta, porque é mais rápido. Aí, a gente vai de bicicleta. Olha lá. Você ganha de barco? Isso. E a história mudou de novo, na verdade, porque eu não consegui fazer o cadastro pra pegar a bicicleta. Dependendo da cidade onde você tá, o serviço de bicicleta é um aplicativo diferente, né? E esse que eu fui tentar usar aqui não aceita o passaporte também, estrangeiro. Aí, vamos lá, pé, então. Vamos andando. Falou. Então tá bom. Vamos lá. Menos de um quilômetro daqui de onde a gente tá. Então, a gente chega lá rapidinho. E a história mudou novamente, porque a gente achou aqui uma bicicleta de um aplicativo que eu já usei antes. Aí, eu consegui pegar a bicicleta. E lá vamos nós novamente. É como eu tenho dito, né? As coisas, primeiro, tem que dar errado, pra depois dar certo. E o amigo, ele não pegou a bicicleta? Por quê? Vou te perguntar. E aí, a história mudou novamente. Essas muitas reviravoltas em um vídeo só. Eu consegui pegar a bicicleta, mas o meu amigo foi lá. Ele não tinha dinheiro no aplicativo aí, porque eu não consegui pegar. Resultado, eu devolvi a minha bicicleta e cá estamos nós andando novamente. Acho que a gente tá chegando. Que ótima oportunidade de aprender a palavra polícia, né? Com'an in. Com'an in chinês é polícia. Então, agora chegamos. Eu não vou filmar muito lá dentro, porque acho que é inadequado, né? Mas, daqui a pouco, eu volto pra falar como é que foi. Saindo da polícia aqui, deu tudo certo. E até o meu amigo aqui, ó. Agora ele tem dinheiro pra pegar a bicicleta. São engraçadas as coisas, né? É uma inconveniência isso do hotel não poder aceitar, mas... Ao mesmo tempo, eu não consigo imaginar um outro lugar onde eu vim junto com um funcionário do hotel andando de bicicleta. Ou voltando de bicicleta, visitar a polícia. É inusitado, no mínimo. Deu tudo certo ali na polícia. Demorou um pouquinho, porque ela coloca várias informações do passaporte, do visto, no sistema. Foi tranquilo no final. Fica a dica, né? Pra saber que existe esse procedimento. E também buscar hotéis que aceitem estrangeiros que tenham... Não é que aceitem estrangeiros, né? Que tenham sistema pra fazer o comunicado automático à polícia. Daí fica mais fácil. O problema é que, às vezes, dependendo da cidade que você vai visitar, tem menos hotéis, né? E, às vezes, os hotéis que recebem mais chineses são melhores, porque recebem mais gente também. Pode ser que seja necessário fazer esse procedimento que eu fiz aqui um dia. E, apesar de ser inconveniente, meu amigo aqui foi muita gente boa. Poderia ser uma experiência ruim e acaba que tá legal, tá interessante. Chegamos no tempo. Eu fui surpreendido, mas não muito surpreendido, porque cheio de gente, né? Na China, o que não falta é gente. Mas aqui é muita gente. Eu fui filmar, que pode ver. Dá pra você fazer uma fila pra comprar bilhete, mas ainda bem, dá pra comprar pelo QR Code. Então, eu fiz tudo pelo celular, não precisa fazer aquela fila gigante. Mas, nossa, muita gente. O Lucas já tá tudo resolvido, então ele vai vir de bicicleta. Agora a gente vai entrar. Vou mostrar um pouquinho o templo pra vocês. Por que é tão fervo aqui esse templo? É, eu não sei quanto tempo eu vou demorar pra chegar lá, porque eu tô em uma cidade nova e eu não sei como é o caminho também. Andando dá uma hora e meia, mas eu tô de bicicleta. Talvez eu consiga chegar em meia hora. Vamos que vamos! Uhuu! Gente, eu não sei por que todo mundo faz o mesmo gesto. Deve ser alguma foto cá, sinto que minha mãe tem muito engraçado porque tem tipo uma cena de ser com o vestonho preto. Meu Deus! Ainda, 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 ainda. Ainda, ainda. Quanta gente! A mãe sempre escolhe ir nos lugares mais lotados. A gente tá num sábado, acho que todo mundo quer vir nesse lugar. Já tem bastante nez, né? Quando se junta, então, é muita gente junto mesmo. Teoricamente, eu já cheguei. Mas, aqui dentro é bem grande também. Vejamos. No final das contas, fiquei uma hora com a bicicleta, mas eu me perdi um pouquinho também. Então, talvez, se eu viesse direitinho, eu dasse uns 40 minutos. Então, agora eu vou na bilheteria ali pra comprar o meu ingresso pra poder encontrar com ela. Interessante que eu deixei a bicicleta ali, estacionei a bicicleta, não deu um minuto. Apareceu uma outra pessoa pegando a bicicleta pra voltar, fazer o caminho de volta. Então, o pessoal usa bastante aqui essas bicicletas. Teoricamente, o Lucas vai chegar, eu vou ver ele chegando. Entra um monte de chineses, e aqui a maioria só são chineses. Aí, a Ceci me liga e me fala assim, me encontra ao lado da montanha cheia de Buda. Aí, tudo bem. Achei a montanha cheia de Buda. Agora, olha ao lado da montanha cheia de Buda como tá. Pra lá, eu vou pra cá. Ai, ai, ai. O detalhe é que a montanha de Buda começa lá, na frente, e aqui ainda tá, ó. Aqui ainda é. E tem tudo isso aqui, então, me encontra ao lado da montanha cheia de Buda, é meio amplo. Mas eu liguei pra Ceci agora e ela falou, vai seguindo reto. Então, acho que em algum momento ela vai aparecer aqui. Olha, parece ser um lugar muito bonito, muito legal e tal. Olha, achei! Mas, assim, tem coisa que, tem passeio que dá pra evitar, né, de fim de semana. Dá pra viajar durante a semana, vir num horário mais tranquilo. Lá vem o Lucas, tá vendo? Cheio de chineses gravando. Agora eu achei a Ceci, eu achei a Ceci, mas, ó, tem essa divisão aqui, ó lá, ó. Ó lá. E como é que eu vou lá agora? Ah, tá, tem uma passagem. Aí, aqui. Nossa senhora, que lugar cheio, hein? Sim, você não tá com calor? Tô com calor. Tira a roupa, mostra a sua roupa, bonita. Minha roupa que eu comprei no Vietnã. Papai chegou! Senta um pouco, senta um pouco. Ih, quer água? Quer beber água na garrafa? Tchau. Cadê o bigode? Ah, é o bigode. Olha aí, Lui, nós vamos entrar aí? Olha só! É um passeio meio interrompido porque tem muita gente ali daquele lado e aí fica difícil de andar com o carrinho. E quando você sai das multidões, o chão é difícil, então a rodinha do carrinho fica travando e a gente também não consegue ir muito longe. Vamos voltar pra trás ali e tentar achar um cantinho pra esperar a Cici e os pais dela que eles entraram no tempo e eu não. Para, gatinho! O que foi? O quê? Não entendi. Cocô? Cocô? Deixa eu ver. Uma das primeiras evidências de que o Lui tá ficando bilíngue é que ele fala cocô em duas línguas agora. Ele avisa quando ele quer fazer ou quando ele fez cocô e ele fala em chinês, que é papa, mas aí às vezes eu falo, não entendi. Aí ele fala cocô e aí eu entendo. Né, carinha? Você já sabe que comigo é português, né? E aí, Zizê? Lá dentro, como que é? Gente, é muito notável. Não lembro da última vez, quando eu encontrei tanta gente em um lugar só. Meu Deus, quantas pessoas cabem nesse lugar? Não sei. Lá dentro é bem bonito, tem vários, vários templos. Então tem templo pra você pedir saúde, tem um lugar pra você pedir, tipo, você faz o bem em Enem, tem um lugar pra você pedir dinheiro, tem um lugar pra você pedir filho, tem um lugar pra você pedir casamento, então tem lugar pra tudo. E aqui é um templo famoso em Hangzhou? Sim, sim, acho que é o templo número um de Hangzhou pra você pedir qualquer coisa. Muito lotado. Muito lotado. Tá com fome? É. Tá cansada? Tô cansada. Tá doente. Esse cara tá muito cansado. Ah, ele tá tranquilo. Aham. Ah, é tipo, que lindo. Aham. Uma cidade enorme, capital de uma província e às vezes parece que você nem tá no meio de uma cidade. Bem lindo, né? Ah, e sim, no final eu tô voltando de bicicleta de novo porque, enfim, nunca 25 pessoas e um táxi, né? E a Cici, os pais dela, mas o gordinho voltando de táxi, talvez eu cheguei antes lá. Cheguei aqui, a Cici me ligou bem na hora, falou, cheguei. Então a gente chegou junto de modos diferentes. Mas foi mais uma horinha de bicicleta, hein? Eu me perdi um pouco de novo, mas cheguei aqui, deixei a bicicleta, outra pessoa pegou imediatamente. É engraçado isso, né? Como tem uso isso da bicicleta aqui, principalmente perto dos pontos turísticos. É uma pena, né, que não continuou no Brasil. Acho que em São Paulo tem ainda umas bicicletas e tal, mas o uso é muito menor do que aqui. Eu percebo que aqui é, tipo, muito comum ter bicicleta pra todo lado mesmo. E tem algumas que são até diferentes, ó. Essa daqui que o amigo vai pegar, por exemplo, tem até um lugar pra criança, tá vendo? Eu vi menos dessa, mas tem também. E daqui a pouco a Cici chega aí. Aqui é o tipo de lugar lindo. Se você fizer assim, ó, baixar devagarzinho a tela e colocar uma musiquinha. Fica maravilhoso, o cenário é bonito, a ponte é legal. Só que se você tá aqui de verdade, nossa senhora, que bagunça. É muita gente, é barulho pra todo lado, é música. É o cara vendendo um negócio ali, é o cara vendendo um negócio ali. É um pouco estressante, na verdade, viajar pra esse lugar. Sim, eu acho que é melhor viajar esse lugar quando está sobendo ou nevando, na verdade. Aí não tem muita gente. Ou senão você vem num dia bom, só que você sai de casa às sete horas da manhã, assim. Ah, sim, também. Muita pessoa fala que tem que sair cedinho se você viajar pra lugar turístico, como esse lugar, que é Duanqiao. O ponte quebrado. Então é tipo ele meio quebrado no meio, né, tá vendo? Ele tem um negócio no meio só. Tipo um buraco no meio, né? É, tem um buraco no meio. Mas dá pra passar ali? Acho que de parco, talvez. Lá tem um monte de pessoas que estão andando parco. Aqui o pessoal diz que é romântico, quem sobe desse lado da ponte não consegue ver quem vem do outro lado da ponte. E aí você pode se encontrar ali no meio com o amor da sua vida, igual nas novelas. Sim, sim. Então é aqui que a gente vem tirar uma foto rapidinho e sair pra procurar um lugar mais tranquilo. A gente só vai mostrar pra vocês que a gente veio. Sabadão, dia de sol. Amanhã é domingo, vai chover. Sim. Então, pessoal, vamos passear hoje. Então, hoje é o dia. Olha aí. É o dia de encontrar chinês na China. Aqui rola o karaokê na praça. Trouxe a caixinha de som ali, microfone e manda ver no karaokê. Essa construção aí é de mais ou menos mil anos atrás. E ela foi reconstruída, claro, mas está preservada. E hoje é um restaurante onde você pode tomar um chazinho e olhar para o ar. Que maravilha, né? É bonito, mas não é gostoso, porque você viu que a comida é mal avaliada nesse lugar. Aqui o atendimento é ruim e era de se esperar porque está, tipo, no centro do fervo, né? Então não falta cliente. Mas tomar um chazinho, eu acho que funciona muito. Tomar um chazinho e ficar olhando para a paisagem deve ser legal. Mas agora a gente precisa encher a barriga, né? Estou muito fome. Você está morrendo de fome? Paramos para comer aqui, né? Restaurantezinho legal, parece bastante honesto, né? Comidinha parece boa. O que é que o prato está embrulhado no plástico? Aqui ele está escrito, já foi xiao tu, que é desinfectado. Então é um plástico para se fazer o que é isso. Garantir que continua limpinho. Isso, tem várias informações para você. Tem empresa que fez isso, até se foi lavado com macros, se tiver sujo, blá blá, troca, enfim, um monte de informação. Mas isso é muito comum no restaurante. E ainda veio disso porque tem pessoa que acha que a máquina não é suficiente. Aí a pessoa perde água e lava. Água quente, né? Sim. Para passar uma água quente e ainda esterilizar de novo. Podia não ter o plástico, então, né? Um lixo a mais no mundo. É, sim. Começou a chegar a comida aqui. Olha aqui o amendoizinho. O pai da Ceci já está mandando ver ali. E aí eu falei, vamos tomar uma cachaçinha aqui, Sobrão, que ele gosta? Aí a gente pegou essa daqui, ó. E a garrafa está dizendo que é para jovens, né? Por quê? São 40 graus. Então não é mais de 50, que é o par de gente grande de verdade. Então é uma cachaçinha light. E aí está começando a chegar. Esse aqui é um tofu, isso aqui é uma carninha, isso aqui é um amendoim. É mais doce, papo. Esse aqui é um gambei. Outro papo. Obrigado. Vamos beber. Tamo aí. E aí? 40 graus mesmo assim é forte, né? Você está mandando um avê, né? No haidu, né? O pessoal está falando. É só no vídeo. Chegou mais um prato. Esse é um carne empanada com chá. Chá tipo crocante. Nossa, é uma delícia. Que boa ideia. Sabe que aqui no Hangzhou ele tem um chá verde super famoso. Chama Longjin. Eu não sei se esse é Longjin, mas aqui é famoso de chá. Primeira vez que eu estou comendo essa comida aqui, ó. Uh, sucesso. Uau, vai alto aí, Zizi. A gente não conseguiu entrar na melhor posição para ver, mas acho que aqui... Na verdade a gente já entrou e depois saiu, né? Sim, porque o Lu e meus pais estavam fora. E eu quero fazer xixi também. Também queria ir no banheiro. Porque para um lugar bom você tem que não ter água. Essa é dica. Porque não tem banheiro, tem. Acho que carnaval, essas coisas é a mesma coisa. É estratégia de show grande, né? Mas enfim, hoje parece que a gente seguiu as multidões, né? Porque a minha sensação está todo mundo aqui. Todo mundo mesmo veio para esse lugar. Mas ao mesmo tempo é interessante. E é quase como se fosse um parque da Disney, né? Grátis na cidade para turistas. Bem na frente do show ficam vários seguranças. Fica uma área separada onde eles controlam o número de pessoas. Mas mesmo assim é muita gente. A gente está com o carrinho aqui, preferimos não arriscar muito, né? É, eu tenho medo de multidão e tal, uma ansiedade. Dá uma confusão, né? É, para quem não gosta de muita gente, acho que não é bom. Mas olha, é bonito. Esse é o show de águas de Handjo. Tem o pessoal que paga o passeio de barco para fazer o passeio de barco e ainda vê o show de águas. Outro dia começando. Bom dia. Olha o barco que a gente vai pegar agora. Parece um templo construído em cima de um barco. Acho que com esse tempo fica tipo uma imagem, né? Olha, faz uma imagem de Torama. Acho que tem que entrar. Vamos entrar. Vamos sentar aqui. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. A gente vai para uma ilha dentro do Chico. Aí está uma volta. E volta para cá. Vamos lá. Olha o corpo de água. Oi. Olha a cara dele. Muita gente. Muita gente. O microfone é muito alto. Parece um sábio chinês. Você falou que faz cena de duraminha. Eu estou imaginando como é a cena de duraminha. Ah, sim. É tipo isso. Tipo isso? É. Com uma árvore. Com um lago. E pedra. É só tossinha aí que não vai embora. Bom. Essa é a ilha que a gente pegou o parque. Basicamente tem um lago dentro de um lago. E a gente faz uma volta na ilha e acabou. Ah, não. Na verdade essa ilha chama Três Lagos. E tem um sombra de lua. Então teoricamente dessa ilha vai ter Três Lagos. Então vamos ver. Não está entendendo nada. Então estamos em um parque basicamente. Vamos seguir. Olha só a ceninha de novela, hein. Só tem que olhar o carrinho aqui também porque tem água para todos os lados. Olha só. Bom, tirando de vento aqui é muito gostoso, né? Então aqui que é a famosa paisagem. Três pedras e com a luz da lua se tiver. Então desce a luz da lua. É só indo em três luzinhas nessas três totens aqui do lago. E fica uma paisagem poética. E quem colocou essas pedras são poetas. E ele é um dos dez paisagens mais famosos de Hangzhou. Por isso que tem uma galera aqui tirando fogo. Olha aqui. Olha quanta gente. Bom, hoje eu acho que tem menos gente por causa desse nubrado, né? Quando tiver só acho que mais gente ainda. E aqui torre no fundo, tá vendo? Tem uma torre grande aqui. Esse é um torre muito famoso também aqui de Hangzhou. Vamos lá dar uma olhada. Porque a última vez no neve eu levei o Lucas para lá e ia estar fechado. Ei, espera aí. Eu quero estar mostrando uma nota de... Ah, sim. É aqui mesmo. A paisagem está aqui, ó. Então essa aqui é uma nota de 1 yuan da China. E desse lado da nota a gente tem um cenário. Aham. Atenção para esse cenário. É aqui. Nota aí. O cenário de verdade é um pouco diferente. Interessante. Mas sua cara... Obrigado, meu amigo. Mas sua cara ficou bonita nesse... Vamos tirar uma foto aqui, ó. Chegou no torre. Eita. Para falar a verdade, esse torre me deixou meio decepcionado. Por quê? Meu Deus, assim. Porque eu achava que era muito maior na minha cabeça. Não sei por quê. Você já veio aqui antes? Não. Então é um... Acho que é porque sua expectativa era muito grande por causa da novela, né? Isso. Essa novela é muito famosa. Ó, olha aqui. É loja. Está escrito... Tipo, o personagem principal da torre. Da novela. Da novela. E qual o nome da novela? XIN PAI NIANZI CHUANQI. É tipo, Lenda das PAI NIANZI. Ah, então ela é o nome da novela. Isso. Você estava me falando que ela é uma imortal. Depois ela quer ser uma pessoa. Depois ela vira uma serpente, né? Ela é uma serpente. Ela quer ser imortal. Só que antes de ser imortal, ela tem que ser uma pessoa. E em algum momento da história, ela fica presa na torre. Sim. Essa torre. Isso. Só que você me falou que ela fica presa embaixo da torre. Isso. E geralmente nas histórias ocidentais, a princesa fica presa no topo da torre. Nossa, topo da torre não. O topo da torre é muito nobre. O embaixo da torre que é o carteia. É castigo. Faz sentido? Isso. Então ela carregou todo o peso dessa torre. E essa torre, sabe? Que ele já caiu uma vez em 1924, mais ou menos. E foi reconstruído essa torre. Todo mundo vem aqui por causa da novela, eu tenho certeza. Eu achei bem linda, na verdade. Vamos olhar, vamos olhar. Vamos olhar, vamos lá. Olha! Torre! Cadê a torre? Na verdade, esse é um torre original. As ruínas, né? Sim. Porque em 1924, ele caiu. O governo construiu torre novo em cima. Só que a gente ainda pode ver esse torre antigo. Onde guardou Serpente Branca. Que é a Torama muito famoso. Então, esse novela, na verdade, ele passou no ano 90, quando eu tinha 6 a 12 anos. E aí, ele passa em todos os canais da TV. E só tinha, tipo, os 2 ou 3 novelas. Então, todas as crianças dessa época dos atudos assistiram essa novela. Por isso ele é tão famoso. E eu acho que é tipo Chaves. América Latina inteira. Quando não tinha muito entretenimento, né? Uma coisa ganhou destaque. Adoro a sua comparação com Chaves. Por quê? O Serpente Branca é tipo Chaves, na China. E essa torre tem uma história de mil anos. Ela demorou mil anos pra cair, na verdade, em 1924. E quando a gente olha as ruínas ali, acho que não dá pra ter uma noção do tamanho do tijolo que manteve ela em pé durante mil anos. Ó, se comparar com a minha mão aqui, super bocão, né? Sim. Você tava me contando aqui como é que a torre caiu. No fim da dinastia Tim, né? Em 1911, ficou uma coisa da... Ah, a torre que dura mil anos. Então, esse tijolo, ele é muito bom. Ele espanta espírito. E aí, as pessoas queriam guardar um pedacinho da torre. Então, cada um foi pegando um tijolinho, um tijolinho, um tijolinho. Até que um dia, a torre caiu. Claro, tipo, ele já tem mil anos. Falta o Reforma, mas isso ajudou com certeza a caída dele. E aí, depois foi reconstruída, eu achei interessante. Fizeram uma super estrutura aqui, né? Aham. Em cima das ruínas e fizeram a cópia da torre. Sim. Construída exatamente como ela era. Sabe, isso é comum na China, as torres nunca morrem. As coisas antigas, elas não são guardadas antigas. Elas são recuperadas como eram e continuam. É uma eterna reforma. Agora vamos conhecer essa torre nova que foi construída, acho que faz uns 24 anos já também. É minha idade. Olha a minha cara. Olha que legal. Cara, você está num lugar muito legal. Dá um tchau pro pessoal. Dá um tchau pro pessoal. E aí? E aí? E aí? E aí? Jantando. Última janta da viagem. Depois de mais um dia andando bastante, uma comidinha assim, num lugar aconchegante, é restauradora, né? E aqui comidinha bem boa. Nossa última noite aqui, então amanhã a gente vai acordar, pegar um trenzinho e voltar pra casa. Até a próxima!